Na noite de ontem também foi registrado um forte temporal em Curitiba com raios e até queda de granizo. Uma árvore atingiu um carro. A motorista escapou por muito pouco. Veja só como foi. No céu de Curitiba, os raios, que sempre causam preocupação. Em pouco tempo, a chuva tão ausente neste ano apareceu. E foi uma chuva acompanhada de ventos fortes. No centro de Curitiba, imagens revelaram também a queda de granizo. E durante a forte chuva, uma ocorrência foi atendida pelo corpo de bombeiros. Nós estamos na avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã. E olha só o que aconteceu com este carro. Uma árvore foi parar dentro do automóvel e a motorista levou muita sorte. Quem dirigiu o carro era a Mercedes Aparecida, de 49 anos, que é motorista de aplicativo de transporte de passageiros. Ela sofreu ferimentos no braço, mas foi liberada no local pelo corpo de bombeiros. Passou um caminhão na faixa do meio e eu estava na faixa da direita. Eu achei que tivesse caído alguma peça do caminhão em cima do carro, porque foi um estrondo muito grande e eu só vi, assim, aquele negócio caindo. Puxei o carro para a direita, aquele negócio entrou, entrou. A Mercedes sabe que escapou por pouco de ferimentos mais graves. É, até agora eu não acredito que eu estou viva. Não acredito. Com o alívio, ficou também a revolta com o susto e o prejuízo. Providência com essas árvores velhas, porque elas já estão caindo, né? Então, eu tirei foto das árvores, nossa árvore não tem condições nenhuma de ficar em pé.